Com o avanço da tecnologia, o contato com o entretenimento no uso de telas, de celulares e computadores pode ser prejudicial para a saúde mental dos usuários. Atualmente está sendo muito fácil o acesso a todas as telas, a todas as tecnologias, todo mundo tem uma rede social, até as crianças, os adolescentes, enfim, todo mundo. E o transtorno de dependência tecnológica está sendo assim até para os adultos. A gente fala que começa lá na infância, mas é porque vira um vício. E os adultos que não têm filho ou que começaram a entrar na tecnologia recentemente já começam com muito tempo de telas. E isso tem atrapalhado a vida de um adulto como um todo. Por quê? Porque atrapalha a atenção da pessoa. Ela fica dependendo daquele momento com o celular ou com o computador o tempo todo, pensando sem parar. E a gente percebe que há uma dependência porque eu não consigo me desligar. É hora de dormir, eu não consigo dormir. Eles reclamam, né? Tem gente que reclama, eu passo a madrugada inteira na frente das telas. E, de fato, a gente tem aí muitas coisas que vêm demonstrando. A gente tem um documentário maravilhoso, que eu super indico, que é o Dilema das Telas. Para quem puder começar a assistir esse documentário, é duas horinhas só, só que fala específico o que acontece. Como que faz com que as pessoas ficam dependentes das telas. Somos estudados, temos um perfil na internet, nas redes sociais, que eles vão captando que tipo de pessoa que eu sou, do que eu gosto. E eles vão colocando para mim cada vez mais, ficar mais tempo de telas. Então, a gente consegue ver que as telas, ela tem assim, está persuadindo a todo momento na vida das pessoas, né? Muitos pais têm criado o hábito de deixar os filhos aos cuidados de celulares e computadores. E isso pode ser preocupante. Geralmente, os pais colocam as telas para as crianças, para eles descansarem, para não ver a criança fazer birra, para não ficar escutando barulho demais pela casa. Ou até mesmo em momentos de descontração da família, sabe? Um restaurante, um final de semana, a correria, aquela criança gritando, eles vão colocando as telas, sabe? Incluindo. Porque é uma coisa que, querendo ou não, acalma a criança. Só que, de fato, não acalma. Há muitos prejuízos que estão se envolvendo nisso aí. E os pais começam muito cedo. A gente vê hoje em dia bebês com telefones na mão, né? E é contraindicado para bebês. Então, até os dois anos de idade, nem pensar. O certo é não deixar ver nada. Zero horas mesmo. Mas os pais, eles... Porque está muito corrido, eles dizem que está muito ocupados, nunca tem tempo para as crianças. Aí vão colocando para enterter as crianças. Só que, de fato, se todos os pais soubessem dos prejuízos que as crianças vão ter, estão tendo com relação a isso, principalmente agora, na época de pandemia, né? Porque as crianças estão em casa, estão estudando na frente das telas. Ou seja, elas passam o dia inteiro na frente das telas. Há um tempo atrás, a diversão das crianças era suprida, muitas vezes, com brinquedos. Uma diversão sadia, segundo os psicólogos. Mas, infelizmente, hoje, com o avanço da tecnologia, muitas crianças estão desenvolvendo o transtorno de dependência tecnológica pelo excesso e o mau uso das telas. A gente precisa entender quais são os sinais, os sintomas desse transtorno, né? Porque antes não se falava nisso, mas há dois anos para cá só fala muito, estão frisando muito sobre isso, principalmente por causa da pandemia, lógico. Mas os prejuízos, tem vários tipos de prejuízos. Tem prejuízos físicos, comportamentais, emocionais, né? Então, assim, começando pelos físicos, né? A criança fica sedentária, ela não tem vontade de sair de casa para fazer um exercício físico, para brincar lá fora, andar de bicicleta, sabe? Hoje em dia, os meus pacientes, eles falam Tia, ah, não quero sair. Não fala para o meu pai me colocar num exercício. Me deixa em casa. Mas por quê? Ah, porque eu gosto de ficar na minha casa. Mas já sabemos que é devido às telas, porque segura muito a criança, né? E aí, problemas comportamentais, como birra, né? Essa frequência de birra inadequada aumenta. Por quê? Porque os pais, eles reforçam a birra, né? Através das telas. A criança chora, o pai dá, dá as telas, né? É uma forma de interagir, tipo, de interter a criança, só que a criança chora porque quer, tá demais. Mas o pai mesmo, assim, ah, tem um monte de coisa para fazer. Não tem um tempo agora de brincar ou de interter. Então, eu dou as telas para a criança ficar uns minutinhos ali. Só que esses minutinhos vão, intensificam, né? Além das birras, os prejuízos cognitivos também estão sendo bem vistos atualmente até nas escolas, que é o quê? Desatenção. A criança fica muito desatenta. Até nós, né? Adultos fica. Os adolescentes também, porque os adolescentes estão muito jogando o tempo todo. Eles jogam entre eles online, sabe? É, raciocínio lento. Eles ficam com raciocínio muito lento. Eles não conseguem pensar rápido. Por quê? Porque ali, nas telas, não precisa pensar rápido. Eles têm tudo ali. É um imediatismo total, né? A gente não precisa esperar. Então, eu tenho tudo ali a todo momento. Antigamente, a gente assistia a um desenho e tinha que esperar terminar para começar o que a gente mais queria. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles têm a todo momento aquilo ali. É a questão da leitura também. A criança está demorando mais para aprender a ler. Por quê? Porque ela não precisa ler. Quando ela tem acesso às telas, a um celular, um smartphone, a um tablet, não precisa ler. Só precisa clicar. A psicóloga ainda ressalta que o uso excessivo das telas prejudicam o aprendizado e tornam as crianças mais ansiosas com transtornos emocionais, que infelizmente podem deixar graves sequelas. Então, hoje nós temos as funções que facilitam o processo, esse processo, para a criança que não ainda está alfabetizada, que é aquele microfoninho que não precisa digitar. Você fala no microfone e sai o que a criança busca ali, né? Então, assim, está tendo muitas facilidades e as crianças não têm vontade mais de estudar como antigamente. Problemas emocionais como ansiedade. A criança está ficando muito ansiosa. Atualmente, as crianças que ficam muito tempo na frente das telas, elas estão desenvolvendo muita ansiedade. Róia as unhas. Elas comem as cutículas das unhas. Isso é perceptível. É só olhar assim. Nossa, você come unha, né? Você róia as unhas. Ah, tia, eu vou... Mas qual o momento que você mais faz isso? Ah, quando eu estou jogando. Né? Jogando na frente do computador. Lá do Xbox. Então, assim, vai, tipo, intensificando isso. A criança desenvolve muita raiva. Ela fica agressiva. Os adolescentes ficam muito agressivos. O fato de jogar com os amigos online, sabe? Eles vão... Acaba que, querendo ou não, brigando entre eles. Eles usam o microfone, o fone, né? Também. E eles brigam, eles se xingam. Isso é perceptível nas casas que os pais deixam os filhos jogarem bastante, sabe? Eles vão jogando e vão brigando, ficando agressivos. Ficam com raiva quando perdem, né? Ah, eles vão tendo baixa intolerância à frustração. Eles não sabem lidar com a frustração. Então, não sabem esperar. Aí fica aquela situação mais complexa, né? E os pais vão percebendo que aquela criança, ela não tem mais aquele controle imitório adequado para a idade. Não consegue... Tem aquela compulsão o tempo todo. Quer comer muito, está muito ansiosa. Eles comem na frente das telas, né? Antes de mais nada, tem que observar quanto tempo o filho fica nas telas. Quanto tempo? Qual o tempo adequado para o meu filho? Os pais têm que saber, buscar saber sobre isso aí. Por quê? Tem criança que fica oito horas todos os dias. Oito horas é o dia inteiro, praticamente, né? É um dia de trabalho da gente. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque o tempo de tela já é a dependência da criança. Ah, se ele fica oito horas, já está completamente dependendo. Então, já está agredindo o cérebro de alguma forma. O cérebro da criança, ele não é adequado para tanto estímulo, sabe? São estímulos muito visuais, com sons. A própria tela ali tem muita informação. Ele ainda está em desenvolvimento, o cérebro da criança. Então, assim, ele termina o desenvolvimento, é lá em meados da juventude, aos 20 anos. É diferente do nosso cérebro, que a gente já está ali, está todo formado, está tranquilo. E aí, a criança vai acabando tendo muitos, nesse fato, todos esses prejuízos que eu citei. E os pais têm que perceber. Ah, a criança está fazendo muita birra. A criança está ficando muito agressiva. O tempo que ela está ficando, está ficando demais. E ela fica o tempo todo pedindo para ver o celular. Ah, eu tiro do jogo. Ela quer o celular, sabe? Então, tem que já mensurar tudo isso aí para a criança entender o que está acontecendo. Até os pais, inclusive, certificar isso. Ah, meu filho, você está ficando muito tempo. Não faz bem para o seu desenvolvimento. Você precisa brincar, né? Então, os pais já têm que ficar atentos a tudo isso mesmo. E aí, a criança está ficando muito bem. E aí, a criança está ficando muito bem. E aí, a criança está ficando muito bem.